Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo aí a nossa página Desenho de Rosto. Aqui quem fala é Isaías, desenhista. Então, vamos começar aqui o nosso sorteio já atrasado, né? Atrasadíssimo. Quero até pedir desculpa aí ao pessoal que participou aí do sorteio, pela demora aí. E teve aqui umas correrias aqui, teve que adiantar algumas encomendas para poder... Aí tive que atrasar aí o sorteio passado a data, tá ok? Então eu vou fazer aqui, eu resolvi fazer aqui esse vídeo para mostrar para vocês como é feita a participação, como é feito o sorteio, né? Para mostrar aí, tem pessoas que pensam que é a gente que escolhe e tal. Então, eu resolvi fazer esse vídeo aqui. Então, eu estou aqui dentro da página, vou clicar aqui no aplicativo, promoção. Pronto. Aí vai abrir a aba aqui do sorteio, né? O aplicativo que está integrado com a página. Eu tenho o banner deles aqui. Aí pronto, está aqui, ó. Atenção, vem um desenho da sua foto. Participe do sorteio seguindo apenas uma regra. As pessoas que têm que estar... A pessoa que vai ser o ganhador, a pessoa tem que ter cumprido essa regra aqui, ó. Tem que se inscrever no canal. Está aqui o link aqui do canal. Se a pessoa que ganhou, a gente vai conferir. Se não aparecer lá como inscrito no canal, a pessoa vai perder essa oportunidade, tá? Tem 200 participantes até agora. Então, o que é que eu faço? Gerenciar promoção. Isso. Aqui está. Aqui está. Agora, eu vou clicar aqui em sortear. Tá? Eu vou clicar aqui, ó. Sortear. Tem 200. Tem 200 participantes. Tá? Eu vou clicar aqui em sortear. Essa parte aqui só abre para o administrador, né? Na página. Clicando aqui em sortear. Vamos ver quem é o Felizardo ou a Felizada. Olha só. O número de ganhadores é um. Tá? Um ganhador. Agora, a gente vai clicar de novo aqui nesse botão Sortear. Pronto. Olha só. Já apareceu o resultado, tá? A gente vai clicar aqui para ver o resultado. Aqui é a promoção encerrada. Vamos ver o resultado. Vai abrir outra aba. Vamos ver quem é o ganhador, quem é a ganhadora. Olha aqui, ó. Maria da Conceição. É a ganhadora do desenho de rosto, tá? Se você estiver vendo esse vídeo, a gente vai mandar agora um oi para ela, tá? E o próprio aplicativo também avisa. Avisa para a pessoa quando o sorteio foi concluído, né? Foi feito. Todos vão ser notificados. Se eu clicar nela aqui, só para a gente dar uma conferida. Olha aí. Olha aí a Maria. Maria da Conceição. Tá ok? Então é isso aí. Aqui quem fala o desenho de três daías. Um abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.